Olha, movimentos populares e centrais sindicais realizaram mais um ato pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Os participantes saíram em passeata pelas ruas da capital. A concentração do ato foi realizada na Praça da Bandeira. Logo depois, os participantes ganharam a Avenida Hermes Fontes e seguiram com destino ao Terminal Dia. Pautas como fome, desemprego, corrupção, preconceito e combate à pandemia deram o tom do movimento. O ato contou com a participação de membros de movimentos populares e centrais sindicais, além do público em geral. Todos pediam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Diante das mazelas que o governo vem promovendo no Brasil, em relação à vacinação, mais de 520 mil pessoas já faleceram. Então a gente resolveu fazer esses atos pelo Fórum Bolsonaro. A gente acha que chega. São muitas mazelas, são mais de 120 impeachment e teve um super pedido agora. A população está desempregada, subempregada. Muitas pessoas perderam o emprego durante a pandemia e hoje está passando necessidade. O governo reduziu o valor do auxílio emergencial e nós estamos reivindicando o retorno de 600 reais do auxílio emergencial. Esse governo, desde os seus primeiros atos, foi contra a população LGBT, contra a população negra, contra a população de trabalhadores e trabalhadoras. Então nós, que sempre estamos à margem dessa sociedade, viemos hoje à rua pedir o impeachment urgente. Este é o terceiro ato realizado pelas entidades contrárias ao presidente Jair Bolsonaro nos últimos três meses. E a tendência é que eles se tornem cada vez mais constantes. Já um novo movimento sendo organizado para o dia 23 deste mês.